E falando em dia das crianças, as escolas municipais de Votoporanga comemoraram a data durante esta semana. E hoje foi dia dos alunos da escola Maria Isabel Martins de Oliveira. Eles tiveram uma manhã bem diferente. A semana foi de festas para esses alunos. O dia das crianças não podia passar despercebido. E por isso elas ganharam uma festa com tudo o que tinham direito. Algodão doce, lanche especial com cachorro quente. Pula-pula na quadra da escola, bem como cama elástica. Na escola Maria Isabel Martins de Oliveira, um mimo, no rosto de cada uma, deu para ver que a festa foi muito bem aproveitada. Acho muito legal, muito legal que eu adoro essa escola. A gente come, bebe suco, aí depois a gente diverte, dança. Para a coordenadora da escola, as festividades são uma espécie de recompensa. Afinal, durante todo o ano, as crianças dão duro nos estudos. E nada mais justo que no dia das crianças, elas não se preocuparem com mais nada, a não ser se divertir. Nesse momento é muito importante, porque para as crianças terem um dia de lazer, um dia diferente, enriquece e também estimula a interação entre professores e os próprios alunos da unidade. Você vê que eles aproveitam bastante. Isso, eles aproveitam e gostam muito. Então é importante sim. E aí E aí E aí Tchau, tchau.